Fala rapaziada, tudo certo? Hoje eu vou trazer aqui o ranking dos 80 participantes do programa A Grande Conquista, novo reality da Record. Prometi que ia trazer esse ranking, promessa é dívida. Vamos lá! É meus amigos, hoje eu vou trazer aqui o ranking de 80 participantes de A Grande Conquista, sim! Todos os 80 nomes do programa estão aqui, inclusive aqueles que já foram pra mansão, aqueles que já foram eleitos pelo público Mas antes de entrar aqui no ranking, eu gostaria de deixar um recado pra você que gosta desse tipo de conteúdo Gosta desse papo sobre A Grande Conquista, sobre reality shows, sobre TV brasileira, sobre cultura muito popular brasileira Inscreva-se aí no canal do Brasil Que Deu Certo, porque dessa maneira você ajuda bastante a gente, beleza? Dito isso, vamos lá, vamos ao ranking aí, porque afinal de contas vai ser uma pequena maratona que vamos fazer aqui 80 nomes de A Grande Conquista Em oitagésimo lugar temos a Lari Botino Quem pediu Lari Botino de novo no reality? Em septuagésimo nono lugar nós temos a Yane Antunes, que eu não sei quem é Em septuagésimo oitavo lugar temos a Vic Silva Ela é influenciadora, segundo a Bill, mas eu também não sei quem é, infelizmente Em septuagésimo sétimo nós temos o Tiago Dioniso, né? Ele é humorista, influenciador, mas sinceramente eu não sei quem é Em septuagésimo sexto nós temos a Tailane Peixoto, que eu acho que em breve a gente vai descobrir quem é Em septuagésimo quinto nós temos a Rafa Sante, que eu não sei quem é Em septuagésimo quarto nós temos a Priscila Parisotto, que eu também não sei quem é Em septuagésimo terceiro nós temos o Murilo Dias, o cara tem umas tatuas ali, né? Assim, mas fora isso eu também não sei quem é Em septuagésimo segundo nós temos o Luquinhas, que eu também não sei se já fez algo digno de nota aqui pro ranking Em septuagésimo primeiro nós temos a Laísa Souza, que eu admito que eu ainda não vi no programa Em septuagésimo temos a Kaline França, que eu ainda não vi Em sextuagésimo nono nós temos o Gui Dams, que eu também tô pra descobrir quem é esse cara aí Em sextuagésimo oitavo temos o Francis Souza, ele é ator, investidor, mas eu ainda não sei quem é na real Em sextuagésimo sétimo temos o Fernando Bueno, que eu não faço a menor ideia de quem seja Em sextuagésimo sexto temos o Fagner, que eu não sei quem é, mas um bonito nome aí, eu sou fã do cantor Em sextuagésimo quinto temos a Ellie, que também me passou despercebida aí no programa Em sextuagésimo quarto temos a Elisa Guerreira, olha, eu ainda não vi participar muito do programa aí a nossa Guerreira Em sextuagésimo terceiro temos a Dai Oliveira, eu desconheço essa daí Em sextuagésimo segundo temos o Davi, que eu também não vi fazendo nada dentro do programa Em sextuagésimo primeiro temos o Cleiton Mendes, eu ainda não sei também, mas ele é arte educador, né? Quase um artivista aí Em sextuagésimo temos a Carol Imoniana, que eu também ainda não sei quem é Em quinquagésimo nono lugar temos a Babi Cris, olha, que eu admito que eu também não sei quem é Em quinquagésimo oitavo temos o Eric Ricarte, né? Eu admito que eu achei esse cara meio peculiar aí, mas dentro do programa acho que ainda não fez muita coisa Em quinquagésimo sétimo temos a Aisha Mubobo, diretamente de Angola, né? Mas admito que eu ainda não vi ela fazendo nada dentro do programa Em quinquagésimo sexto temos o Gabriel Rosa, pô, o cara é ex da Bia Miranda, né? A popular Netting aí, mas ainda não fez nada dentro do programa, foi planta até agora Em quinquagésimo quinto temos o Gabriel Sequeira, tem outro Gabriel aí, né? Além do ex da Netting, vamos ver, vamos esperar que esse Gabriel aí apronte mais do que o outro, pelo menos Em quinquagésimo quarto temos o Gus Saran, eu gostei do estilo diferenciado do Gus aí, mas aguardo o entretenimento Em quinquagésimo terceiro temos a Jaqueline Moderna, que não é a única Jaqueline do programa Em quinquagésimo segundo temos a Jaqueline Santos, que é a outra Jaqueline do programa Em quinquagésimo primeiro nós temos a Gemili Brenda, eu simplesmente simpatizei aí com a Gemili Brenda Em quinquagésimo nós temos a Érica Coimbra, né? A jogadora de vôlei que ficou muito triste ali por não ter sido escolhida pra mansão pelo público Ou como alguém comentou na última live que teve aqui no canal, ela fez uma cara, né? De que perdeu pra Cuba no tiebreak ali Em quinquagésimo nono nós temos o Daniel Tocco, né? O intrépido repórter aí que foi escolhido pelo público pra entrar na mansão Em quinquagésimo oitavo nós temos a MC Melo, olha, eu ainda não conheço nenhuma música da MC Melo, mas certamente eu vou procurar Em quinquagésimo sétimo nós temos o Léo Rodrigues, eu também não conheço nenhuma música do Léo Rodrigues, que é cantor, mas eu vou procurar me informar também Em quinquagésimo sexto nós temos a Camila Uckers, pô, é simplesmente a Camila Uckers Em quinquagésimo quinto nós temos o Douglas Martins, pô, o cara tem um cabelo verde ali pra se destacar, né? Dos demais Em quinquagésimo quarto nós temos o Will Barba, pô, assim, sei lá, o cara tem uma barba bem irada Em quinquagésimo terceiro temos aí o Arthur Francês, ou Francis, não sei direito, mas esse cara também tem uma barba bem fera, assim Em quinquagésimo segundo nós temos o MC M10, pô, assim, o MC M10 do hit Sentou, Gostou, né? Como é que o Brasil preferiu colocar o Bruno Tálamo na mansão no lugar do MC M10? Em quinquagésimo primeiro nós temos a Vitória, né? A Vitória que entrou direto na mansão também E dizem que ela aprontou muito no Brincando com o Fogo lá, vamos aguardar o entretenimento Em quinquagésimo temos aí o Ronaldo Moura, eu sabia que eu conheci esse cara de algum lugar E ele é ex Brincando com o Fogo também Em trigésimo nono lugar temos a Ana Paula Almeida, né? A ex Paquita aí que foi direto pra mansão é meio promissora Em trigésimo oitavo lugar temos a Maria Oliveira Maria Oliveira que já protagonizou alguns momentos de entretenimento ali na queimada, né? Que eles estavam jogando na pracinha da vila Em trigésimo sétimo lugar temos o Leandro Rico O cara é simplesmente o sósia do véio da Havan Em trigésimo sexto temos o Antônio Pô, o cara é um dos gêmeos, dos gêmeos lá Antônio e Manuel do BBB17 Em trigésimo quinto temos o Glauco Marciano Assim, pô, o cara é simplesmente um garoto fitness 2022 Não tem como Em trigésimo quarto temos a Kelly A jogadora de basquete que conseguiu não ser escolhida pelo público também Pra ir direto pra mansão Em trigésimo terceiro temos a Taira Essa mina aí por algum motivo ela já protagonizou alguns momentos de vergonha alheia no programa Por incrível que pareça Eu sou a favor Em trigésimo segundo temos a Gisele Pô, é a Gisele do BBB8 Em trigésimo primeiro lugar nós temos o Cavalo Cavalo, o cara entrou no programa de Kimono E já arrumou várias brigas ali Em trigésimo lugar nós temos o de César Simplesmente de César, do BBB10 Ele entrou montado no programa Mas agora ele está simplesmente de César ali de novo Em vigésimo nono temos o Monchaca Simplesmente o Monchaca do Tchacabu, né? Eu vou te pegar Essa é a galera do avião Em vigésimo oitavo temos o Ítalo Que é ex-dominó E agora está muito contente com os rumos da sua carreira solo aí Em vigésimo sétimo temos o Alexandre Suíta Pô, o cara é simplesmente cunhado do Gustavo Lima Em vigésimo sexto lugar temos o Jefferson Pô, o cara é simplesmente pai do Xeratova da Fazenda Em vigésimo quinto temos a Águida Pô, ela é simplesmente irmã do Whindersson Nunes Em vigésimo quarto temos o Carlos Câmara Pô, o cara é pai da ex-BBB Maria Em vigésimo terceiro lugar temos o Natan Pô, o cara é filho do Luciano Luciano do Zezé, né? Em vigésimo segundo temos a Janiele Pô, simplesmente a irmã do Gil do Vigor Em vigésimo primeiro temos o John Falcão O cara é simplesmente o rei da Cacimbinha Em vigésimo lugar temos o Bruno Camargo Pô, o cara é simplesmente o bombeiro da Eliana Em décimo nono lugar temos o Bruno Tálamo Assim, eu simplesmente dou risada só de ouvir esse nome Bruno Tálamo, né? Em décimo oitavo lugar temos o Ricardo Vilardo Pô, o cara é o imitador oficial do Paulo Gustavo Em décimo sétimo lugar temos o Blade Pô, sei lá, cara, o cara é o Blade do Legendários Em décimo sexto lugar temos a Stephanie Souza, né? Que não perdeu tempo e já tá fazendo casal lá dentro Se não me engano foi ela também que falou que o Hulk Magrelo é pegador Em décimo quinto temos o Marcos Oliver Simplesmente o checkmate do entretenimento, né? Eu espero que ele comece a seduzir alguém lá dentro o quanto antes Eu sou rei, você é a rainha E aqui é o peão Checkmate Em décimo quarto lugar temos Fabi Monarca A Fabi Monarca, ex-Marcos Oliver, mas que torce muito pra ele ganhar o programa Caso ela não ganhe, né? Porque aí ele vai ajudar os filhos também Em décimo terceiro lugar temos a Rayana Rayana entregou algum entretenimento ali na briga contra a Nicky Em décimo segundo lugar temos a Miriam Carter A escritora e socialite que desistiu do programa Mas depois desistiu de desistir, né? Ela foi convencida ali pelo servo, né? O Thiago servo a ficar Uma cena bonita Em décimo primeiro lugar temos a Stephanie Gomes A filha da Solange Gomes Que o público fez a escolha certa pra colocar dentro da mansão Em décimo lugar temos a Sandra Melquiades Mãe do rico Melquiades, né? Já chegou causando, obviamente Em nono lugar temos a Caroline Lecker, né? A Miss Bumbum, aí que não foi escolhida pelo público Pra entrar direto na mansão Injustamente, né? Foi muito injusto isso Visto que, uma vez que, ela já chegou causando na vila Em oitavo lugar temos o Thiago Servo, né? O cara que também teve a manha de não ser escolhido pelo público O público preferiu Bruno Tálamo do que o Thiago Servo O cara que não tava pagando pensão pro filho Mas aí descobriu que o filho não era dele E falou, graças a Deus, o filho não era meu Pô, o público não colocou esse cara na mansão Em sétimo lugar temos Medrado Simplesmente Medrado, né? Voltando pra mais um reality aí Em sexto lugar temos a Tati Bambolê A mina que simplesmente entrou na casa com um bambolê Já correu uma meia maratona com um bambolê Olha, muito bom saber que é permitido o uso de props aí, né? No programa E bom saber também que a produção da Tati Bambolê Acompanha nossas lives aqui no canal Em quinto lugar temos o Tácito O homem que sobreviveu ao World Trade Center Ao tsunami Ao incêndio de Notre Dame E agora está sobrevivendo a um reality da Record Em quarto lugar temos a Júlia Garcia A chiquitita que foi ao mercadão pedir votos pra entrar na mansão E ela conseguiu, merecidamente, hein? Em terceiro lugar temos a Nick, né? Responsável por uma das melhores brigas da temporada até agora Em segundo lugar temos a Nath, né? A ex-BBB Nath Temos que admirar aí o desprendimento dela Pra entrar num reality desse Logo depois de participar do Bake Off Brasil aí no SBT Depois de participar do BBB do ano passado Ela tá aí e tá entregando entretenimento, diga-se de passagem E em primeiro lugar não poderia ser outra pessoa, né? Não poderia ser outro participante que não ele Hulk Magrelo, o homem que entrou na casa com o rosto pintado de verde Entrou com uma roupa de cromaquia ali Com o cabelo pintado de rosa Ele não passa despercebido em nenhuma cena Você tá sempre vendo ele ali atrás Você tá sempre vendo ele naquela tomada aérea que tem de todo mundo Você vê aquele cabelo rosa assim Hulk Magrelo, cara Hulk Magrelo, não tem como E é isso, galera Esse foi o ranking dos participantes de A Grande Conquista Espero que vocês tenham gostado Eu tô gostando muito do programa Por enquanto É um programa que beneficia participantes causadores Participantes que se entregam Se você é planta, você some no jogo Como já deu pra perceber Então é um formato muito bom nesse sentido E se você gostou desse vídeo Já deixa aquele like esperto E comente Você trocaria algumas posições desse ranking aí? Como é que você colocaria os seus participantes? Faça o seu ranking aí de 80 participantes também E deixe seu comentário no canal Beleza? E não esqueça de se inscrever no nosso canal também Tem o botão inscreva-se ali embaixo Dessa maneira você não perde nenhum conteúdo aqui do canal Sobre A Grande Conquista Ou sobre qualquer outro assunto relacionado A cultura muito popular brasileira Beleza? Então inscreva-se aí no canal do Brasil que deu certo Pra não perder nada Considere também se tornar membro do nosso canal Tem o botão seja membro ali embaixo Dessa maneira você recebe conteúdo exclusivo Para membros Lives exclusivas Vídeos exclusivos Entre outras regalias aí Para membros Acesse ali ó Seja membro Pra você ver os benefícios aí De quem é membro e tal Certinho E Ajudar bastante a gente também Tá certo? Entre também na nossa lojinha www.brasilquedeucerto.com.br Lá você encontra diversos produtos Como camisetas Canecas Chinelos Panos de prato Meias Etc Muita coisa legal Muita coisa bacana Eu sei que você vai gostar Tá certo? Galera Por enquanto é isso Um grande abraço Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri